Chama a Elisete pra ajudar você. Não, Carlos, eu dei folga pra Ana e pra Elisete, eu tô sozinha. Você vai ficar bem sozinha? Eu vou ficar ótima. Aliás, olha, Carlos, você pode ir embora, vai pra sua casa. Eu vou pro meu quarto, eu mesma... Opa. Tá melhor? Carlos, você me bota na cama. Eu acho que eu tô pior do que eu imaginava, sabe? Mas nada grave, se amanhã eu já tô boa de novo. Tá bom, tá bom, eu levo você. Deita aqui, você vai se sentir melhor. Ai, obrigada, Carlos, você foi um anjo. Passou a bebedeira, Paula? Ah, você é de conví, Carlos, que é um beijo desse escuro qualquer filhaquinho, né? Mas eu tô tão zonza, sabia? Sabia que eu tô muito zonza, eu acho até que eu tô mais zonza do que eu tava. Mas você não tá nem um pouco zonzinho? Paula, não vai adiantar nada. Já passamos por isso. Só vai nos machucar outra vez? Ah, mas quem diz que eu me importo de sair mais machucada? Quando machuca menos, também dói. E o que que eu ganho com isso? Nada. Então eu prefiro que seja assim, que doa, que machuque. Mas que me dê prazer. Nós não somos crianças. Por isso mesmo. Só estamos alimentando falsas esperanças. Você principalmente. Que se agarra em abraços e beijos pra pensar que tá salvando o nosso casamento. Não tá, não. Você que tá enganado, meu amor. Você sabia que recentemente saiu uma pesquisa sobre casais que se reencontram logo depois da separação. Invenção sua. Você adora se enganar. Verdade. Sabe o que diz essa pesquisa? Que de cada cinco casais que se separam depois se reencontram, pelo menos dois voltam a viver juntos, reatam e são ainda mais felizes do que eram antes da separação. É científico. Certamente uma pesquisa encomendada por você. Carlos. Você vai ter coragem de rejeitar a sua mulherzinha, ou melhor. A sua ex-mulherzinha. As coisas não podem ser assim, Paula, como você quer. Por que não? Porque nós dois não somos dois animais. Ou porque nós dois não somos apenas dois animais. Eu sei que existe o instinto, o desejo, mas existe também a consciência. E a minha consciência é que eu devolvi agora. Carlos. Faz o seguinte. Pega a sua consciência, meu amor. e manda ela tomar um sorvetinho. Ou melhor, você chega pra ela e fala assim, shh, shh, quieta. Quietinha. Eu não tô fazendo nada demais, afinal, ela ainda é minha mulher. A minha mãe costumava dizer que o melhor momento, dois melhores realmente momentos de uma festa são antes e depois. eu pensei que não fosse acabar mais, viu? Mas olha, eu conheço um ditado que diz também assim, que o melhor da festa é esperar por ela. Vocês são muito desanimados. Nossa, a festa tava maravilhosa. Olha, eu me diverti a beça, pai. Claro. Você bebe, canta todas as mulheres da festa e acha isso divertido. Só não sou mal-humorado, meu amorzinho. Só isso. Você não é mal-humorado com os outros, porque comigo é. 24 horas por dia, o tempo inteiro. Para! Parou! Pra cama já! Já! Os dois, o que é isso? Briga de marido e mulher, principalmente por ciúmes, a gente resolve a sócio num combate travado entre quatro paredes. Obrigado. Eu tô com sono, tá? Eu vou dormir. Ha, ha. É a melhor coisa que você pode fazer. Não, a melhor não. A única. Porque dormir é com ele mesmo. Deita e dorme que é uma maravilha. Agora, engravidar assim fica um pouquinho difícil. Vocês acham? Não, não, para. Parou, Mariana. Coisa mais feia. O que é isso? Esse tipo de conversa a gente tem que ter mais reservada a mente. se vocês acham que vocês dois não estão mais funcionando, vocês têm que conversar sobre isso para descobrir o que está acontecendo.